Que todos nós sejamos felizes todos os dias da nossa vida, porque pra isso nosso Deus nos criou. Não é assim, Viviane? Olá, gente. A paz. Boa noite. Que Deus abençoe. Vou colocar o óculos da Tia Chequeda. Deus nos criou para vivermos uma vida plena. Deus nos criou para sermos pessoas felizes e realizadas. E Ele está de olho em você. Desde um princípio, o plano dEle sempre foi e é perfeito para as nossas vidas. Enquanto vocês vão entrando, pessoal do Face, vai compartilhando aí pra quem estiver online entrar e poder assistir. O pessoal do Insta, vai no aviãozinho esse daqui, esse aviãozinho, e envia para os amigos que estão online. Pra eles poderem vir acompanhar essa live com a gente, tá bom? Tá bom. Vai compartilhando, convidando. Essa é uma forma de evangelizar, né amor? Hoje em dia, essa é a forma mais propícia para a evangelização, né? Do evangelho. Hoje em dia, a melhor maneira da gente alcançar as pessoas é através da internet. É verdade. A cada leitura que a gente faz, né? O estudo que a gente faz, preparando para a aula que vamos passar, Deus, Ele tem falado com a gente de forma muito forte. E é algo que todos nós temos à nossa disposição, né? Você tem a mesma palavra que nós estamos extraindo o que está sendo passado nessas aulas do treinamento da fé, está à disposição de todos, mas nós nos dispomos a sentar, a estudar, a meditar. E quando você busca, você encontra. E Deus, Ele tem revelado ao nosso coração coisas extraordinárias. E se você não está acompanhando essas aulas, se você não está separando esse tempo, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo de investir no seu futuro, de despertar a sua fé. E a fé, a gente sempre fala, a fé, muitas das pessoas têm em conta assim, Ah, eu preciso da fé para ser curado, eu preciso da fé para alcançar o milagre X, para a prosperidade. A fé, sobretudo, é para a salvação. Porque sem fé, você não consegue agradar a Deus. E se você não tiver a fé, você não consegue ser salvo. Como que você vai acreditar em algo que você não vê? Somente através da fé. Então, a fé, principalmente, é para a salvação. Então, Deus, Ele vai acrescentando. E pessoas estão escravas à mercê de situações, reféns de um problema. Sendo que elas têm uma arma tão poderosa, chamada fé. Mas a fé sem obras, ela não traz resultado algum. Então, nós estamos, através dessas aulas, ensinando a todos como utilizar a fé. Como exercê-la e, através dela, obter resultados. E sempre batemos, né, na tecla de que Deus, Ele nos fez livre. E você não depende de pessoas para alcançar o que você quer. Você pode profetizar e, através de você, milagres podem acontecer. Através da sua vida, o extraordinário pode acontecer. Então, a gente está te dando a vara e te ensinando como você pesca. E daí, a pesca vai ser maravilhosa. É, diferente da gente pegar o peixe, né, e dar para você, e dar para a pessoa, né. Porque, hoje, a gente pode, né. Ah, profetiza na minha vida, ora por mim, pede por mim. Quer dizer, hoje a gente pode fazer isso. Mas, vem cá. E se amanhã não tiver como ninguém fazer isso por você, como é que faz? Porque a gente vê, a Bíblia está se cumprindo. Né, os dias estão se abreviando. A palavra de Deus não volta atrás. A palavra está se cumprindo. Os dias estão ficando cada vez mais difíceis. E isso é a Bíblia se cumprindo. Não tem jeito. Não dá para fugir da palavra. Não dá. A palavra está se cumprindo. A Bíblia está se cumprindo. Então, hoje, você entra aí e você fala assim, ah, bispo, profetiza aqui na minha vida. Ah, pastor, profetiza na minha vida. Aí, tem aquelas lives que as pessoas ficam dando a voltinha, uma giradinha, com um negócio de revelação. Ah, me fala por que disso, por que daquilo. Quer dizer, sempre dependendo, né, de alguém pegar o peixe e dar para ela. Só que é o seguinte, amanhã não vai ter bispo, amanhã não vai ter pastor, amanhã não vai ter igreja, amanhã não vai ter nada. Eu estava lendo hoje uma matéria que foi feita nos Estados Unidos, uma pesquisa em que o número de leitores da Bíblia reduziu 30%. 30% da população deixou de ler a Bíblia com a frequência que se lia antes. Por quê? Porque essas pessoas dependiam de estarem indo à igreja, de que o pastor mandasse abrir a Bíblia, de que através de uma célula, de um grupo, fossem ali motivados a ler a Bíblia. E você tem que ter esse hábito pessoal, isso é uma responsabilidade sua. E para tudo, Viviane, para as coisas funcionarem bem na vida das pessoas, para as coisas darem certo na vida das pessoas, é necessário que elas criem hábitos, né? É necessário que as pessoas criem rotinas, tá? Porque se não se cria um hábito, se não se cria uma rotina, a pessoa, ela vive perdida. Ela vive perdida. É como se ela não tivesse um objetivo, é como se ela não tivesse um alvo para poder alcançar. Então, ela acaba nadando, 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 muitas vezes, e morrendo ali na praia. E não consegue ver a realização daquilo que ela gostaria. Então, é importante que as pessoas entendam que é necessário se criar um hábito. Por exemplo, o hábito de orar. Tem pessoas que não têm o hábito de orar. E nós estamos ensinando isso aos nossos filhos agora, quer dizer, agora, já desde antes, né? A gente ensina, mas agora, com mais frequência, que eles tenham o hábito de orar, de falar com Deus. Tanto é que todo dia de manhã, depois do nosso... A gente faz o treinamento das pessoas às seis horas da manhã. Às sete horas da manhã, a gente faz academia, a gente treina o nosso corpo. A gente treina antes. Antes, a gente treina o espiritual, cinco da manhã. A gente treina a nossa fé. Às seis, a gente treina a fé das pessoas. Às sete, a gente faz o treino do corpo. E acabou ali, oito horas da manhã, a Viviane está aqui, treinando as crianças. É para que elas tenham a rotina delas e saibam discernir que elas precisam de Deus e buscar a Deus para que as coisas funcionem bem na vida delas. Então, todo dia, oito horas da manhã, a Viviane está aqui fazendo o devocional dela com as crianças. Não é isso? Verdade. E para quem tem filhos, é muito importante você fazer isso, né? Criar esse hábito de orar com as crianças, de sentar, ler a Bíblia. Se você deixar, eu vou deixar porque ele é muito pequeno, eu vou deixar para depois. Depois, ele não vai ter prazer em te escutar lendo a Bíblia. E se você criar esse hábito... Quanto menor for bebê, dois, um ano, três, quatro, cinco anos, agora, começa. Seu filho já é adolescente, começa hoje. Porque ele vai criar um hábito de orar todos os dias, de ler a Bíblia. No começo, dez minutos para ele vai ser muito tempo, mas depois você vai passar uma hora com seus filhos ali e eles não vão se dar conta do tempo passar. E esse hábito que você vai criar, eles vão levar para a vida. Então, é muito importante. E não só quando você for na igreja, criança, quando estiver assistindo a reunião ou na escolinha. Não, faça da sua casa um pedaço do céu. Priorize Deus no seu lar. Senta com seus filhos, leia a Bíblia, ora com seus filhos, ora com a sua família. Porque isso é muito especial. Aqui em casa, né amor? No começo, eles oravam um pouco. Agora, se deixar, alguns deles oram bastante, outros oram menos. Mas a gente sempre está incentivando e sempre fazendo eles entenderem que nós somos dependentes de Deus. Então, outro dia o Davi até pegou, estava marcando a Bíblia e falou que estava treinando a fé. Pegou a Bíblia dele assim, de criança, e aí pegou o marcador da Viviane, esse marcador aqui, e estava ele marcando a Bíblia dele. A Viviane falou, vem cá, o que você está fazendo, filho? Aí ele falou, não mãe, estou treinando a minha fé. Estou treinando a minha fé, não foi amor. Aí ele falou assim, faz uma live aí para mim, faz uma live aí que eu estou treinando a minha fé. Mas por quê? Porque está se ensinando a criança a criar o quê? Um hábito, não é verdade? A ter o hábito de ler a Bíblia, a ter o hábito de orar, a ter essa rotina. Mas muitas vezes, as pessoas não fazem isso com os filhos porque elas mesmas não têm esse hábito. Então, como que eu vou ensinar o meu filho a ter um hábito desse se eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, de orar, de pegar um livro e ler um livro? Hoje um rapaz, ele postou uma foto e me marcou. Ele comprou um livro dos que eu mostrei aqui, aquele ali do Cury, Prisioneiros da Mente, e comprou o Afine, que é para transformar gordura abdominal em energia. É um produto natural muito bom, que eu indico a você que compre e peça o seu lá na Botânica Brasil. Ele postou os Prisioneiros da Mente, do Cury e o Vidrinho. Quer dizer, está vendo que nós temos esse hábito? Então, o que acontece? Vai lá e começa a ter o hábito. E aí vai passando esse mesmo hábito para os filhos dele. Entendeu? Agora, quando a pessoa não tem esse hábito de ler a Bíblia, de orar, de pegar um livro, de ler, de parar um pouco e estudar, as coisas ficam difíceis. Aí, quando nós fazemos, quando nós aparecemos fazendo, mostrando e querendo ensinar, tem pessoas que acabam nos interpretando mal. Tem pessoas que acabam falando assim, ah, eles querem sair da igreja de onde eles estão trabalhando. Aí fica na fofoca dizendo, não, mas eles estão querendo sair da igreja de onde eles trabalham. E por que eles estão estudando? Não. Deus deu para a gente sabedoria. Deus deu para a gente discernimento, inteligência. Deus nos dotou disso. Agora, se eu quero negar essa sabedoria, ou se eu quero, não é negar, como é que fala? Se eu quero desprezar essa sabedoria, essa inteligência que Deus me deu, e quero ficar dependendo dos outros, aí é problema meu. Já não é problema de Deus. Porque ele me chamou para ser livre. Mas se eu não trabalho em uma instituição, trabalho. Mas não é porque eu trabalho em uma instituição que eu tenho que ficar comendo pela mão dos outros. Não como e não vou comer. Não como e não vou comer. Eu como é pela mão de Deus. Quer dizer, nós temos Deus que traz para a gente, que serve a gente. E porque às vezes a gente tem a vontade de estudar, de fazer e se destacar, e outras pessoas às vezes não compartilham da mesma opinião, então ficam lá cuidando da vida dos outros, falando da vida dos outros, ao invés de acordarem, despertarem para a realidade e fazer aquilo que elas devem fazer. E isso é o que o Senhor Jesus, ele é o maior mestre, ele é o nosso maior mestre, que nos deixou maiores exemplos. Isso é o que ele nos orientou, ele nos orienta como líder. Que a gente tem que depender única e exclusivamente dele. E as pessoas, no decorrer dos séculos, do tempo que foi passando, elas começam, na verdade, desde o passado foi assim. As pessoas, elas, é muito mais fácil depender de alguém. É muito mais fácil que alguém faça por você. É muito mais fácil viver na dependência dos outros. Eu me escoro na Viviane, me apoio nela, que outro dia ela reclamou que eu fiz isso, que é fazendo força nela. Que é essa força. Hein? Então, é muito mais fácil você se apoiar nos outros. Se apoiar na fé do bispo, se apoiar na fé do pastor, se apoiar na religião, se apoiar numa igreja. É muito mais fácil. Ah, bispo, pela tua fé, olha por mim. Ah, bispo, peça ao teu Deus, para que ele olhe para mim e mude a minha vida. Mas vem cá, o meu Deus é o teu Deus. O mesmo Deus que eu tenho, que a Viviane tem, que nós temos, que nós servimos, é o Deus que você tem. Agora, é mais fácil você pedir para a gente fazer aquilo que você deveria fazer. E é o que a gente falou no princípio, né amor? Até quando vai ficar dependendo dos outros ou comendo pela mão dos outros? Então, o que a gente tem, eu ensino para os meus filhos, a gente ensina a todas as pessoas que passam pela nossa vida, que passaram pela nossa vida. A gente aprendeu isso em casa com os nossos pais e a gente tem ensinado a todos que passam pela nossa vida a serem independentes. Jesus chamou a gente para ser independente. Mas pessoas se tornam reféns de algo, de alguém, de um sentimento, de um fantasma que elas mesmas criam, mas por quê? Elas não querem conhecer. A Bíblia fala, as pessoas sofrem por falta de conhecimento. E o conhecimento não é difícil de você adquirir, é um preço. Você tem que pagar um preço. Mas a moeda de troca não é o dinheiro que você tem. É você ler, é você buscar, é você pegar a Bíblia, abrir e ler livros que o conteúdo deles é extraído da Bíblia. Os livros que nós lemos, todo o conteúdo dele é extraído da Bíblia. Inclusive o nosso livro, que está sendo preparado com muito amor, muito carinho, do Treino da Fé, também ele é extraído da Bíblia. O livro dos Treinadores da Fé, que lá para setembro, outubro nós vamos lançar, é um livro totalmente extraído da Palavra de Deus. Não é o que eu acho, é o que a Viviane acha. É claro que nós temos o nosso ponto de vista. Cada um tem um ponto de vista. Eu tenho que respeitar o seu e você respeite o meu. Agora, tudo aquilo que nós temos falado no Treino da Fé e que vai sair no nosso livro, é justamente aquilo que nós vimos acontecer na vida das pessoas que decidiram praticar e usar a fé delas. É verdade. Então, se você está aqui acompanhando, se você tem acompanhado as lives às seis horas da manhã, aproveita esse alimento que você está recebendo. Mas assim, não adianta você receber um alimento e você não... uma instrução e você não exercitá-lo, e você não pôr em prática. Senão, não vai servir de nada. Pratica, seja livre, você vai ter uma vida muito mais leve, muito mais abençoada. A gente sabe que sempre pessoas virão para poder fofocar, porque tem pessoas que vivem de fofoca, né? São escravas, reféns da fofoca. Mas se você está aqui e você tem ouvido, deixa o Espírito Santo trabalhar em você, você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. E a gente não está aqui com o intuito de fazer você ser um admirador nosso... Se quiser, né? Ou, qual a palavra que eu posso usar, depender das nossas mensagens, não. A gente quer que você dependa do que nós dependemos. e que através de você, outras pessoas sejam abençoadas. E que você influencie a todos de forma positiva que passarem pela sua vida. Olha, gente, é muito bom... É muito legal você ser uma pessoa leve, tá? É muito bom você ter leveza. É muito bom você ter... É você ter uma certeza dentro de você de que Deus é contigo. E que, independente da situação que você está vivendo, independente dos problemas que você está enfrentando, amanhã, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te honrar. Amanhã, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te abençoar. É muito bom você sentir uma leveza, tá? É muito bom você... Sabe... Ah, sou livre. Tá bom, mas vem cá. Tu não trabalha numa instituição? Trabalho. Mas eu sou livre. Eu sou livre. E não adianta querer colocar um julgo. Não adianta querer colocar o gema, porque não vai colocar. Não adianta, porque Jesus nos chamou para a liberdade. Não é verdade? Outro dia, o meu pai, ele estava assistindo a live, se ele estiver aí, ou a minha mãe também, ele até colocou aquele versículo, né? Que uma vez que nós fomos livres da escravidão... É, você era escravo. Você era escravo. Mas hoje, você tem a oportunidade de ser livre. Não, não. Ele falou que... É um versículo que o meu pai colocou lá, que hoje somos livres... Foi comprado como escravo. E nós voltamos à escravidão se nós queremos. Se eu quiser, eu volto à escravidão. Caso contrário, eu vou continuar sendo livre. Porque para isso foi que Jesus nos chamou. Então, gente, eu ia comentar aqui algo sobre Jonas. Hoje eu ia falar sobre Jonas. Mas conversando aqui, falando aqui, sabe? O que Deus pede mesmo para mim enfatizar é o seguinte. É para você criar novos hábitos. É preciso você criar novos hábitos. Tem pessoas que têm aqueles hábitos antigos, né? Aqueles hábitos velhos. As pessoas dizem que é um ranço, né? Tem pessoas que têm aquele ranço, né? Então, é preciso corrigir isso. E é preciso você criar novos hábitos. E se você quer evoluir, se você quer ser uma pessoa melhor, você precisa dessa desintoxicação. Hoje ainda eu estava conversando com uma pessoa que conhece muito a palavra. Ela tem até um dom de se expressar, de falar. Um dom muito abençoado por Deus, dado por Deus. Mas ela está intoxicada por costumes, né? Costumes velhos que vêm prejudicando, que a vêm prejudicando. Então, todos nós, você que está aqui, você conhece. Por mais que seja pouco da palavra, você conhece. Mas talvez você não é uma pessoa feliz, você não é uma pessoa realizada. Porque você tem hábitos, como disse o Rodrigo, que te fazem ser reféns. Ao mesmo tempo que você conhece, você não consegue se livrar desses hábitos. Enquanto a gente está falando, não precisa a gente nem mencionar os tipos de hábitos, porque a sua própria consciência faz você cair em si. Enquanto você não se livrar desses hábitos, desses costumes, você vai sempre ser refém deles. E por mais que Deus tenha o poder, e por mais que Deus já tenha um plano de vida traçado para você, isso não vai acontecer enquanto você não fizer essa limpeza. Então, você fala assim, ah, mas é que já virou rotina. Às vezes, é a sua forma de falar, a sua forma de se expressar, os seus pensamentos. Às vezes, você concorda com algo... Estou procurando um livro já, né? Às vezes, você concorda com algo da boca para fora, mas no seu coração, você critica, você é uma pessoa que está com os maus olhos, em tudo você vê maldade, você acha que as pessoas sempre estão mais intencionadas. Por mais que esteja fazendo bem, por trás daquele bem tem algo que está sendo planejado. Então, isso são hábitos prejudiciais à sua vida. Ninguém vai perder com isso. A única pessoa que perde é você. Então, faça uma autoanálise e se limpa desses hábitos. Hábitos que vão te matando dia a dia. Para que, então, você comece a viver uma vida, como a gente sempre tem falado, uma vida leve. As pessoas têm levado um peso, um fardo, um jugo, que não é o que Jesus deixou para a gente. O fardo dele é leve, mas porque são escravas, são reféns desses hábitos velhos. Mas isso também, né, amor? Talvez porque essas pessoas precisem nascer de novo. É verdade. Porque se você é... Eu vou deixar o livro daquela pastora. Qual é o nome dela, aquele que eu li? Joyce. Ah, Joyce. Sumiu o meu livro da Joyce. Campo de Batalha? Cadê ele? Ali. Não estou achando. Aonde? Aqui? Aqui? Achei. Esse livro aqui, gente, da Joyce Meia, Ele ensina você, ó, a criar novos hábitos, tá? Ela fala sobre isso, tá? Joyce Meia. Ela ensina você a criar novos hábitos. Então, quer dizer, criou novos hábitos, se desintoxicou, tá? Do ranço. Criou novos hábitos, acabou. As coisas vão fluir de maneira excepcional. As coisas vão fluir de maneira extraordinária na tua vida. Entendeu? Cria... Você precisa criar um novo hábito. Larga o ranço pra lá, pôs. Tudo é questão de hábito. Orar, jejuar, ler a Bíblia, ler um livro. É igual ir pra escola. É verdade. É igual ir pra escola. Você vê, quando as crianças ficam de férias, elas perdem o hábito de ir pra escola. Quando acabam as férias e voltam as aulas, é aquela coisa. Ah, não quero ir pra escola, não quero estudar. Por quê? Porque perdeu-se o hábito de ir pra escola todos os dias. Então, pra tudo na vida se cria um hábito. Por exemplo, tomar banho é um hábito. É verdade. Tem países que a gente já passou, moramos, que as pessoas não tinham o hábito de tomar banho todos os dias. E achavam um absurdo a gente tomar três banhos por dia como pode. Mas por quê? É questão de hábito. Eles não tinham esse hábito, esse costume. De tomar banho todos os dias. Por quê? Porque eles achavam que gastava muita água, achavam que não precisava, e às vezes ficava dois, três dias sem tomar banho. E isso aí é na América do Sul, aqui, país da América do Sul. Mas já nesses mesmos países, tiveram pessoas que nós conhecemos, que criaram um novo hábito, e que não deixavam de tomar banho todos os dias. E tomavam banho todos os dias. Por exemplo, nós aqui no Brasil, principalmente quem é da parte que faz mais calor, Rio de Janeiro, Nordeste, tem o costume de tomar, por exemplo, dois, três banhos por dia. Mas tem pessoas aqui no Brasil que só tomam banho uma vez por dia. Verdade. Então é questão do hábito da pessoa. O hábito alimentar também. Tem gente que vive comendo porcaria. Né, Viviane? Tem gente que vive comendo porcaria. coxinha com catupiry. Comi uma coxinha hoje, gente. Maravilhosa. E ainda queria me ser cozido. Quem é de Curitiba, conhece a lanchonete Dois Corações? Não, eles não estão patrocinando a gente, não. Não, tá. Mas é boa demais, gente. Nossa. Olha só. Ela comeu uma coxinha. Uma não. Um empadão de lá também. Tu comeu duas coxinhas. Meia coxinha. Gente, a coxinha é desse tamanho. Parece uma bomba. Uma dinamica. Eu comei a coxinha. E ali embaixo agora? Eu não comei coxinha. Tá. Meia coxinha. Que dá uma das pequenas. Aí comeu empadão. Né? Então tem gente que, por exemplo, tem o hábito de ficar comendo mal. Come a comida errada, come as coisas erradas. O hábito de dormir tarde. O hábito de dormir tarde. De ficar no telefone. De ficar assistindo série. De não priorizar a saúde. Aí tem um dia de péssima qualidade. Acorda já mal-humorado, com dor de cabeça. Porque não tem uma noite de sono, assim, tranquila, né? Então essas coisas são os ranços, né? Os hábitos velhos e maus hábitos que a pessoa deve largar pra lá. Deve se desintoxicar. E deve, então, começar a praticar e buscar novos hábitos, rotinas, né? Criar rotina. É, depois o hábito vira uma rotina, né? Você começa a praticar e daqui a pouco... Não vai se tornar um peso, porque vai ser rotina. E quando é rotina, as coisas acabam sendo meias que é automática, né? Você acostuma a acordar de madrugada pra orar, acostuma, prioriza estudar a Bíblia, ler, investir na sua vida espiritual. Por quê? É uma prioridade. E as coisas que são prioridade, você não deixa pra depois. Por exemplo, você que trabalha, é uma prioridade você trabalhar. Você tem o horário a cumprir, acorda cedo, final de semana, você aproveitou, dormiu tarde. Mas você tem uma prioridade que é trabalhar. Então, nada vai substituir essa prioridade. E muitas pessoas têm priorizado coisas erradas. Priorizado pessoas erradas. Então, reveja quais são as suas atuais prioridades. faça uma desintoxicação, faça uma limpeza e crie novos hábitos. Hábitos que vão investir na sua salvação. Hábitos que vão investir no seu crescimento como pessoa, na sua família. Às vezes, você passa muito tempo com outras pessoas e não fica com a família, né? Pelo amor de Deus, você tá doido? Quer dizer, tem o costume, o hábito de ficar com os outros, mas não fica com a mulher. Não fica com o marido, não fica com os filhos. E larga os filhos com os outros, deixa os filhos jogados pra lá. Quer dizer, não que você não tenha que dar aos seus filhos liberdade. Eles têm que ter liberdade. Os nossos filhos aqui no condomínio vão pra casa dos vizinhos, comem na casa dos vizinhos, os filhos dos vizinhos vêm na minha casa, comem na minha casa. Quer dizer, eles têm o lapso, o momento de liberdade que nós damos a eles pra que eles aprendam também a viver. não adianta querer prender o filho, não adianta querer dominar o filho, segurar o filho, não. Ele tem que ter o tempo dele. Porém... O que tem que se fazer? Priorizar. Acabou. Prioriza o teu filho. Fica com ele. Conversa com ele. Fala com ele. Entendeu? Fica... Brinca com ele. O nome do livro outra vez. Gente, o nome do livro saiu de cabeça pra baixo, falaram... Campos de batalha da mente. da Joyce Mayer. Campos de batalhas da mente. Muito bom pra vocês lerem. Então, gente, prioriza a tua família, prioriza a tua saúde, prioriza a tua vida espiritual, entendeu? Larga esse ranço pra lá, tire esse ranço fora e trabalha. Você tem que trabalhar. O Romário tá aqui, ó. porque foi eu que trabalhei pra mudar. Há um ano e pouco atrás, eu não era assim. É, o Rodrigo não tinha o hábito de ler, não tinha o hábito de fazer exercício físico, nada disso. Eu falava pra ele, o meu sogro falava, leia, leia, leia. e ele não tinha esse hábito porque ele não gostava de ler, ele nunca teve o costume de ler desde a escola. Então, é difícil pra quem nunca teve o costume de qualquer coisa, é difícil começar. Mas você começa hoje, vai sempre, vai ser difícil, mas depois, isso que você prioriza vai se transformar num hábito que logo virará uma rotina. e quais são as rotinas que você tem tido de assistir muito filme, talvez, rotina de ficar muito tempo no celular com coisas que não edificam. Então, reveja, priorize novos hábitos e logo você vai mudar a sua qualidade de vida. A Esther tá falando aqui, a coxinha da Dois Corações é sensacional. E o risole de camarão, então, hum... Não conheço. Quem é? Quem falou isso aqui? A Esther, né? Depois manda uma foto da barriga aí, Esther, pra gente ver como é que tá, hein? Aí eu vou falar pra você tomar o Afine. Mas eu tô malhando bastante, gente. A Sarah tá dizendo aqui, verdade, Bispo, eu tenho esses hábitos, mas já estou me policiando, gosto de comer no Dois Corações. Casal abençoado, Deus abençoe. Ah, então o pessoal conhece Dois Corações, né? Todo mundo conhece aqui de Curitiba, gente, é maravilhoso. Ah, que coisa boa, hein, gente? Então, acho que eu vou abrir uma franquia de Dois Corações pra vocês comprarem e Rizzoli e Empadão. Ela falou a Rizzoli que ela falou? E a Viviane tem mania de comprar um brigadeiro não sei da onde. Fechou. Fechou o brigadeiro? Onde que era o brigadeiro? Era ali na Avenida Iguaçu, um brigadeiro caseiro, assim, gente, hum, era gourmet, um brigadeiro gourmet, maravilhoso. Mas pode? De vez em quando pode. Ela tá malhando, né, gente? Ela tá malhando, tá tomando uma filha também. Olha que tá aqui o Felipe. Oi, Felipe, tudo bom? Qual Felipe? Ele comia também Dois Corações, viu? Só você que não gosta. Qual Felipe? Teu irmão. Ah, o meu irmão? Aham. Poxa, o meu irmão agora é coach, né? Ele é coach, gente. O Felipe tá se preparando pra dar um passo muito grande na vida dele, né, amor? Vai dar, verdade. Tá fazendo as lives dele toda sexta-feira. Acho que sexta-feira agora ele vai fazer com o meu pai, né? É verdade, vai ser bem abençoada. É a live sexta-feira ou ainda não, hein? Já tem um assunto pra falar na live sexta-feira? Fala aí que eu tô aqui no meu Facebook e a Viviane tá aí no Insta dela. Dá pra gente dar uma palhinha, hein? Então, gente, é isso aí. Vamos... Priorize. Vamos nos desintoxicar, vamos tirar esse ranço, vamos criar novos hábitos. E priorizá-los. Criando novos hábitos você vai conseguir manter uma rotina e aí você vai alcançar o sucesso. Você vai alcançar o que você tanto deseja, o que você tanto quer pra sua vida. Vamos que vamos. Isso vamos falar. Vamos que vamos? Vamos frente. Esse é o assunto? É. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Assunto esquisito. Outro dia ele não quis falar comigo de procrastinação. Nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. O processo que temos que vencer. Ah, o processo... Ah, muito bom esse tema. Ah, isso aí é bom, hein, Filipão? O processo que temos que vencer... Tudo precisamos passar por um processo. Se pular o processo, não dá certo. Não vou chamar ele na tua live agora, porque depois você vai fazer uma live com ele, entendeu? Ele não quis fazer com nós dois juntos. Nós somos os treinadores da fé. Ele falou assim, não, quero só o Rodrigo. Por quê? Porque depois ele vai fazer só com a Viviane. Ah, tá bom. Ele é espertinho, né? Então tá bom. Então, gente, olha, prioriza isso aí, tá? Prioriza isso, porque pra você ser feliz não tem outro jeito, não. Não gasta o seu tempo com coisas erradas. Bota a maniquinha ali, ó. Bota a maniquinha. As suas energias no que não vai edificar, porque senão você vai se desgastar. Você vai vender a sua paz a troco de nada e o pior de tudo. Depois você vai ver que foi um tempo perdido. Então invista naquilo que vai trazer resultado. Invista nas suas prioridades. hoje ainda para e veja o que se tornou rotina na sua vida. Não, qual o ranço que você tem. Qual é o ranço? Seus ranços. Qual é o ranço que você tem? Qual é aquela... Costume. Costume, não. O que a gente tá falando agora essas duas palavras. A rotina é outra. Prioridade. Não, que prioridade. Essa outra palavra, Viviane, que a gente falou agora, que a gente faz com as crianças, não é rotina, é a outra. Devocional. Que devocional, Viviane. Escreve aí alguém que eu esqueci a palavra. É... A gente falou rotina, tá? E antes da rotina, tem que fazer todo dia. É uma... Escreve aí, gente. Alguém, pelo amor de Deus. Ah, rotina. Não, não é rotina. Outra palavra que eu falei que não é rotina. Hábito, menina. Hábito. Hein? Pô, Viviane, hábito. Então, gente, olha só. Já até esqueci o que eu ia falar, hein? Irmão, hábito. Entendeu? É isso aí. Veja quais são seus hábitos. Larga o ranço, Viviane. Larga o ranço e crie novos hábitos. É isso. Larga o ranço, crie novos hábitos para que, então, você seja uma pessoa feliz, uma pessoa leve, a pessoa que Deus espera que você seja. Cria o hábito de ver a gente. Verdade. Acorda às seis da manhã. Acorda um pouco antes, faça seu café e sente para poder assistir. Cria o hábito de assistir a gente no treino da fé seis horas da manhã. Manhã será? Fora da cama. O décimo. O décimo do. Obrigado.